Dona Ilza e o marido dela escolheram Tatico do Papilom Parque em Aparecida de Goiânia para fazer a primeira compra. Ela diz que é cliente antiga do supermercado e foi aqui mesmo que preencheu o cupom sorteado no último balanço geral nos bairros na Vila União. E a Dona Ilza Maria foi a grande ganhadora de um ano de compras grátis no supermercado Tatico. Bem em dezembro, com as festas chegando e ganhando esse presentão. Está feliz? Feliz demais da conta, mas é impossível. Imaginou? Já imaginou, seu Jesus? Um ano? Pois é, muita felicidade, né? Foi na hora certinha, certinha mesmo. São 12 meses que ela vai poder utilizar, né? Então, assim, eu acredito que vai ser uma fartura muito boa nesse período agora do Natal, né? É ano novo e quero parabenizar aqui ela, né? Em nome de todos os nossos clientes da rede Tatico e desejar a todos aí um feliz Natal, boas festas e um 2019 repleto de muita alegria, paz e saúde para todos. O casal começou as compras para ser natalina pelo frango. Sem se esquecer, claro, o tradicional peru. As castanhas, uvas, arroz, feijão. O Dona Ilza, sinta-se em casa e aproveite as compras. Já a Coraci Moreira veio acompanhada da irmã Lucilene e na irmã Soares, da Avenida Pio 12, no setor Cidade Jardim, para começar a escolher o material que vai precisar. Ela também foi uma das sortudas do último balanço geral nos bairros e ganhou o presentão da construção. Ela começou fazendo um tour pela loja, vendo as novidades para banheiro e cozinha. E quem vai começar o ano novo de Casa Nova é a Coraci. Ela ganhou uma casa de herança dos pais, está precisando de uma reforma, tem algumas rachaduras, mas vai começar 2019 com tudo novo. Graças a Deus, né? Uma bênção aqui que eu recebi. Minha irmã falou para mim, vai lá, pega os cupons que você vai ganhar. E eu coloquei a fé e fui, né? A base de 96 cuponzinhos e coloquei já quase no finalzinho, já era quase meio dia a hora que eu depositei na urna. Mais uma família com certeza feliz, né? Passar o Natal já reformando a casa, o início de ano. E espero que você já tenha relação, né? A gente vai começar a entregar a mercadoria da senhora, né? A senhora falou em pintura, falou em rachaduras, né? A gente vai organizar tudo que a senhora vai precisar aqui para ter uma bela pintura, tá bom? Só tenho uma coisa para te falar. Feliz ano novo. Obrigada para você também. Com casa nova. Com casa reformada. A Joanildes Gonçalves também foi uma das ganhadoras. Ela veio à Faculdade Fã Padrão da Rua T30, no Setor Bueno, para esse momento tão especial. Ela veio assinar os documentos que garantem a ela a Bolsa de Estudos Integral, que ganhou da Faculdade Fã Padrão, no Balanço Geral nos Bairros, de número 93. A Joanildes, de 46 anos, mãe desses três lindos filhos, casada, dona de casa, mas que tinha um sonho antigo, um sonho difícil de realizar, não é verdade? Verdade. E agora ganhou. Vai estudar integral, 100%, sem precisar pagar nada, graças à Fã Padrão. Você já parou para pensar isso? Como é que vai ser essa vida agora para frente? Nossa, nem pensei, mas vai ser muito bom. Já escolheu o curso? Eu acho que quero fazer pedagogia. E ela pode fazer, como nós estávamos conversando, em qualquer uma das nossas unidades. Como ela mora ali no Jardim Itaipu, nós temos uma unidade em Aparecida de Goiânia. Então fica próximo dela, e não só em Aparecida de Goiânia, mas também em qualquer área. Por exemplo, hoje ela está no Bueno. A minha vontade é que ela já está aqui, é que ela já permaneça aqui comigo, né? Aí que eu já vou dar todas as orientações, já vou fazer todo o acompanhamento aqui no Bueno. E daqui ela vai decidir, a escolha é dela, o sonho é dela e nós só estamos realizando o sonho dela. Tá feliz, Ona? Muito feliz. Nossa, agradeço a Deus, todos vocês. Nossa, obrigada mesmo. E essa foi a última premiação do Balanço Geral nos Bairros de 2018, mas em 2019 começa tudo de novo. Você que não ganhou esse ano, se prepare, porque o ano que vem vamos voltar com tudo. Tchau, gente! Tchau! Feliz Natal, feliz Ano Novo! Tchau!